Olá, muito bem-vindo ao programa da TV Surdo. Olá, já sabe que estaremos juntos nos próximos minutos. Então, veja os destaques. Saiba por que 4 em cada 10 mulheres são impertenças. Descubra a verdadeira força de uma mulher moçambicana. Entenda por que a escassez de livro escolar em Maputo. 4 em cada 10 pessoas são impertensas no país. O problema é que as pessoas não conhecem a sua situação. E, como consequência, mais da metade dos hipertensos não faz o controle. A hipertensão é a principal causa da paralisia muscular. Dados do Ministério da Saúde revelam que 4 em cada 10 moçambicanos adultos sofrem de hipertensão. Uma das principais causas de acidente vascular cerebral, vulgarmente conhecido por AVC. Mais da metade das pessoas hipertensas não conhece o seu estado. E, por causa disto, não faz o controle. Celeste fazia parte desta estatística. Os primeiros sintomas foram tontura. Eu senti tontura. Pelo caminho, eu comecei a sentir-me mal. Então, quando já estava perto mesmo de casa, eu caí. Foi desta forma que Celeste passou a saber que era hipertensa. O médico disse-me que é AVC. Mas que eu tinha que fazer a fisioterapia. Isso é que pode me ajudar. Depois de ter o médico me dito que isso aqui é uma doença, muitas das vezes tem acontecido por causa de tensão, nervosismo. E o médico conseguiu-me ir para a fisioterapia. A médica Claida Domingos explica como a hipertensão pode levar à paralisia muscular. Nós temos a hipertensão, que é uma doença que pode evoluir para uma paralisia muscular se ela causar um AVC, que nós chamamos de trombose, acidente vascular cerebral. Caso a hipertensão evolua até a paralisia muscular, o recomendável é a fisioterapia. E o tratamento cinja-se, na verdade, em diminuir as sequelas ou melhorar a qualidade de vida deste paciente, fazendo com que ele seja mais independente, com que ele possa fazer as suas atividades normais ou minimamente sem depender de ajuda. Entretanto, passa por fisioterapia, terapia ocupacional, consultas de psicologia para fazer com que o paciente saiba conviver com a sua situação atual. Bom, melhorar está, porque de facto eu não andava. E agora eu consigo andar, vejo a evolução da fisioterapia. Bons hábitos alimentares são aconselháveis a pessoas hipertensas. No que diz respeito aos alimentos, eles não estão diretamente ligados ao surgimento de uma paralisia, mas eles contribuem em grande medida para o surgimento destas doenças que podem evoluir com uma paralisia. Entretanto, no caso de uma hipertensão, que é a doença do aumento do sal no nosso organismo, então há que haver controle do consumo do sal. Está contraindicado o uso da cafeína ou a ingestão da cafeína nos pacientes hipertensos pelo risco de aumento da pressão arterial. É importante medir a tensão arterial com regularidade. As farmácias já têm este serviço. Ou aproveite nas campanhas de saúde que são realizadas. Pode também visitar uma unidade sanitária para fazer o controlo. Estamos no mês da mulher moçambicana. Por isso, vamos conhecer um pouco mais desta mulher, que é filha, mãe, esposa, pai, irmã, colega. Sim, ela é tudo isto e muito mais. Acordo a uma e meia. Quando consigo produtos para comprar, acordo a esta hora, todos os dias. Acordo de manhã, faço os meus deveres de casa, tiro minha banca, fico aí a vender minha roupa. Depois, quando dão malta 16, me preparo e vou à escola. De manhã, saio, tenho os meus afazeres e logo de seguida, às 12h30, vou à faculdade, das 12h até 17h30. Este é o dia a dia de quem, além de cumprir as tarefas de casa, deve buscar o sustento para a sua família. Dentre as mulheres batalhadoras, está Sonita Nanjilal. Ela encontra na arte de fazer bolos, uma fonte para o seu sustento. No fim de semana, faço e vendo bolos. Vendo também roupas, em algumas festas, na praia e na rua. Sonita revela que conheceu esta arte de forma autodidática. Aprendi sozinha a fazer bolos. Recorri ao YouTube para ter as instruções. A emancipação é o maior desafio que a mulher moçambicana enfrenta. São vários desafios que têm passado por ser uma mulher. Primeiro, eu acho que pela fase da emancipação, acho que ainda estamos na fase da mulher ser emancipada, porque temos ainda aquela questão de igualdade de direitos. Tenho uma vontade de promover as mulheres. Gostaria que elas fizessem como eu, fizessem algum trabalho. Não podem esperar pelo homem. Meu sonho, meu sonho é me tornar independente. Ter as minhas próprias coisas. Não depender de certas pessoas ou de certas circunstâncias. De acordo com os dados preliminares do Censo 2017, existem em Moçambique cerca de 28 milhões de habitantes. Deste número, pouco mais de 15 mil são mulheres. Parabéns, mulheres! E o homem também, afinal, ele sempre completa ela. Agora, vamos ver em termos numéricos como está o desenvolvimento da mulher no país, principalmente no que concerna a pobreza. Existem em Moçambique perto de 29 milhões de pessoas. Mais da metade são jovens em idade economicamente ativa. Só as mulheres representam 52%. Porém, 20 em cada 100 jovens não têm emprego. 6 em cada 10 dos que têm não são remunerados. É visível, de uns tempos a esta parte, mais mulheres a ocuparem cargos de direção, principalmente no governo. Não é por acaso que 3 em cada 10 mulheres empregadas são absorvidas pelo Estado. E o setor privado absorve perto de 4 em cada 10. 88 em cada 100 mulheres economicamente ativa desenvolvem atividades de rendimento à conta própria. 90% delas na área agrícola. Este fato pode também ter origem no acesso à educação. Em 2015, somente 46 em cada 100 mulheres com mais de 15 anos eram escolarizadas. Este número está muito longe dos 73% dos homens em igual situação. No entanto, perto de 19% do orçamento do Estado foi para a educação. A realidade da mulher moçambicana a fechar o nosso primeiro bloco. Não saia daí! Voltamos já! Pega no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo e de seguida instale. E já está! Olá! Estamos no segundo bloco do nosso programa. Olá! Já sabe ou deve saber que este é o nosso mês. Parabéns! Parabéns, mulher moçambicana! Vimos isto na aula de língua de sinais anterior. E continuamos a destacar a mulher. Descubra as declarações da cantora Miss Zav. Chama-se que Madina Vaz. O nome Zav é resultado da escrita do seu apelido, começando pelo fim. Miss Zav, como é conhecida no mundo da música, começou a alimentar a paixão por esta arte desde pequena. No nosso tempo de escola primária, as aulas culturais eram obrigatórias na escola. Então, na escola primária nós tínhamos uma disciplina de cultura. Nós dançávamos as nossas músicas tradicionais. Foi aí onde eu comecei a gostar do entretenimento, gostar da dança e da música. Atualmente, Zav divide o tempo entre a família, o trabalho e a sua paixão, que é a música. Durante a semana sou uma trabalhadora bancária e, às finas semanas, faço esta minha parte de música que gosto. Faço bom inventos, faço inventos e é assim que eu levo a vida. Tentamos obter informações sobre a infância da artista, mas a resposta foi... São coisas que não quero lembrar muito, porque são muito tristes, mas que nós temos que perdoar. Afinal, somos mulheres mozambicanas e fortes e temos que perdoar as coisas. O amor é que tem que prevalecer, então não gostaria muito de lembrar essa parte. Mas, lembra-se com emoção dos momentos marcantes da vida artística. A primeira vez que eu entrei num palco e ouvi gritos em relação àquilo que eu estava a fazer, comecei a chorar de tamanha felicidade, foi muito bom. O pior momento para mim foi a primeira vez que eu caí num palco. Fiquei muito envergonhada. Como estamos em abril, Miss Zav não perdeu a oportunidade de comentar sobre a situação da mulher moçambicana. Nós, mulheres moçambicanas, somos muito hostilizadas. Não nos dão o devido valor. Mas é muito bom, porque esta parte que nos hostilizam dá-nos força. Nós tiramos a parte positiva disso. Dá-nos força. Então nós viramos mulheres muito guerreiras. E foi com o ABC da Língua de Sinais que terminamos a conversa com o Zav. Bom dia. Boa tarde. Ué. Bom dia. Agora, vamos à educação. Há falta de manual escolar em Maputo. Os professores dizem que o problema está na má conservação pelos alunos. Para não falar de alunos que não devolvem o livro de distribuição gratuita, depois de o terem usado, que é para servir a outros alunos. Há falta de livros escolares em instituições de ensino primário em Maputo. Em causa, está a má conservação deste bem pelos alunos. Tivemos déficit no primeiro ciclo. Para a primeira classe, tivemos déficit de cerca de 120 livros. E para a segunda classe, tivemos déficit de cerca de 132 pares. Geralmente, o livro não tem sido suficiente. Isso já passa há muitos anos. É um problema que tem surgido partindo daquilo que é a conservação do livro pelas crianças. A outra causa da insuficiência de livros é o registro tardio dos alunos. Nesses casos, são alunos que apareceram depois de termos feito esse levantamento de alunos que não tiveram livro. Solicitamos aquilo que fomos dados pela direção distrital, assim como fomos apoiados por outras escolas que tiveram sobra de livro. A não conservação do livro escolar compromete as contas das escolas, pois elas não recebem este material anualmente. Quando recebemos o livro anualmente, aquele livro que vem é o livro de reforço, contando-se que a escola já tem material lá conservado, aquele que já vem sendo usado nos anos anteriores. Mas, como a conservação não é daquelas boas, então, geralmente, o livro tem faltado mesmo porque recebemos em situações péssimas. Daí a necessidade dos encarregados de educação estarem envolvidos na conservação deste material, cuja falta compromete o processo de ensino e aprendizagem. De fato, a falta de livro cria constrangimentos. Crianças sem livro não há como estudarem e aprenderem. Estudar bem os livros é só acabar com os sacos, para conseguir, quando passarem de classe, outras pessoas apanharam quando está bom. Então, pai, ajude seu filho a conservar o livro, contribua para o processo de educação de outras crianças. E os métodos de conservação são fáceis. Comece por encapá-lo. Do desporto, chegam-nos notícias sobre as afrotaças. O nosso jornalista desportivo, Abdul Ibrahimu, vai atualizar-nos sobre as equipes moçambicanas que procuram um espaço na fase de grupos da Taça Nelson Mandela. Quis o sorteio da CAF que mais uma equipa moçambicana defrontasse um conjunto sudanês. Trata-se da União Desportiva de Sungo, que tem pela frente o Alilal do Sudão, em partida a contar para o play-off de acesso à fase de grupos da Taça Nelson Mandela. Por seu turno, o Costa do Sol defronta os ruandeses do Rayon Sport. Mesmo reconhecendo que as equipas moçambicanas calharam com clubes com perfis diferentes, os esportistas acreditam numa boa prestação dos representantes nacionais. Juro que o Costa do Sol continua com uma sorte bem de frente da União Desportiva de Sungo. Portanto, sorte tem-lhe calhado melhor adversários mais acessíveis do que aqueles que a União Desportiva de Sungo vem tendo. E se notarmos que esta equipa sudanesa é uma equipa que já foi sete vezes campeã nacional, já ganhou duas taças, inclusive já foi o ano passado a finalista vencida da Taça CAF, ou seja, já foi vice-campeã da Taça CAF. Então, é uma equipe que já tem algum traquejo, já tem alguma estrada em termos de competições internacionais. Podemos colocar as equipas nacionais na equação, que elas também têm possibilidade de chegarem à fase de grupos. Se a União Desportiva de Sungo bateu o TP Mazambi por 3-0, significa que tem pernas para andar. Se o Costa do Sol bateu o Kip Town City da África do Sul em seu próprio espaço, ou seja, na cidade do Cabo, esta equipa tem potencial. Então, é possível que ganhe. Adão Matimba, jornalista desportivo, alerta o Canário para a necessidade de muita concentração pelo fato de ter pela frente um adversário aparentemente acessível. Mas, atenção, ao Costa do Sol caberá a vez de enfrentar uma equipa grande do Ruanda. As pessoas que tirem, que não olham para o Ruanda como o Ruanda que nos é transmitido pela televisão por via do genocídio. É um Ruanda que tem uma equipa, que tem um futebol um tanto ou quanto respeitável. A equipa mais representativa do Ruanda chama-se APR. Tem muitos títulos ganhos e a equipa do Real Unesport é a segunda melhor equipa do Ruanda que vai jogar com o Costa do Sol. Matimba salienta o ganho financeiro que as equipas moçambicanas podem tirar da taça Nelson Mandela. Se o Costa do Sol ou a União Desportiva de Sungo, no seu grupo, terminarem em terceiro ou em quarto lugar, já tem este valor, 275 mil dólares. Se ganharem a taça CAF, imagine só, 1 milhão e 275 mil dólares para o vencedor da taça CAF. Então, é uma prova aliciante. Significa que essas equipas devem trabalhar nesta perspectiva. Jogarem para vencerem o play-off e chegarem à fase de grupos. A União Desportiva de Sungo começa a eliminatória no Caldeirão do Chiveve, enquanto os canarinhos começam fora. A primeira mão realiza-se entre 6 e 8 de abril e a segunda entre 17 e 18 do mesmo mês. Bom, é chegada a hora de fazermos mais uma curta pausa. Fique aí para ver o terceiro bloco com mais uma rubrica Mais Vida e a aula de Língua de Sinais. Pega no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo e de seguida instale. E já está. Bem-vindo ao terceiro e último bloco do programa da TV Surdo. Já na reta final do nosso programa, vamos acompanhar mais uma rubrica Mais Vida. Desta vez, Abdul visitou uma instituição que se chama Reencontro. Ela foi fundada por mulheres para ajudar as crianças órfãs e desfavorecidas. O Mais Vida hoje veio ao bairro do Ferroviário das Motas, na cidade de Maputo. Concretamente, na Associação Moçambicana de Apoio e Desenvolvimento das Crianças Órfãs. Vamos conversar com o responsável dos programas, Descasso. Falo do Dino Jacob e vamos falar em torno desta acriminação que trabalha há mais de 16 anos. Vamos acompanhar? Boa tarde, bem-vindo à nossa casa. Obrigado. Talvez podemos parar um pouco de como é que surgiu. A Reencontro surgiu em 2002 por um grupo de mulheres que, depois de seus estudos, juntou-se pensando na criança e criou a Reencontro. Neste momento, o senhor trabalha, aliás, trabalha nas crenças desfavorecidas. O que mais? Para além de crianças órfãs vulneráveis e suas famílias, trabalhamos com outro tipo de projetos. Por exemplo, financiado pela SHI, que tem a ver com a educação escolar. Temos um projeto financiado pela CCS, que é a busca ativa de doentes. Temos o maior projeto, que é o apadrinhamento, que consiste em apadrinhar crianças, seus padrinhos apadrinham as crianças e fazem desenvolvimento comunitário das comunidades onde vivem essas crianças. Sabendo que temos uma creche aqui, as crianças são todas órfãs ou outras não? Algumas, outras não. Os pais vêm cá pedir e pagam o valor simbolo para a sustentabilidade da escolinha. Importa referir que este ano construímos duas escolinhas, uma no barco lá na camisa, outra nas maotas. São escolinhas comunitárias que vamos albergar. também essas crianças sem possibilidade de que os pais consigam pagar alguma coisa para pôr a criança. Então, a título gratuito, vamos albergar essas crianças. Deve estar a uma dessas creches? A vontade. Estamos aqui numa das creches, nesse caso. Vamos conversar com alguns meninos. Bom dia, meninos! Bom dia, títio! Como estão? Estamos bem e saúde. Obrigado! Opa, muito obrigado. Aqui é o que vocês aprendem. Aprendem o quê? Quem quer falar? Quem quer falar? Eu! Quem quer falar? Eu! Primeiro vai dizer o teu nome. Léia Sou Márcio! Na escolinha, o que está a aprender? O amor da educadora é maravilhoso! Vamos cantar juntos! O amor da educadora é maravilhoso! O amor da educadora é maravilhoso! Como é que é trabalhar com crianças, como educadora de infância? Trabalhar com crianças é difícil. É preciso ter coragem, ser passiva, para poder lidar com a criança. Porque cada criança tem a sua maneira de ser. Por isso é muito difícil. Mas, graças a Deus, gostamos de brincar com eles, ensinarmos a eles. Além do apoio à criança, a criança, órfãos, casas, tem outro projeto da HIV-Sida. Podemos falar um pouco desse projeto? Temos um projeto que é financiado pela FDC. Trabalhamos com trabalhadoras de sexo, camionistas, no âmbito de prevenção, uso preservativo e sensibilização de outras formas de sobrevivência. Vemos que tem apoio às pessoas com deficiência, às crianças com deficiência. Que tipo de apoio tem desenvolvido? Temos um grande número de crianças com deficiências múltiplas. Então, nós damos apoio para a criança. Um kit de higiene das suas famílias, para além de aconselhamento psicológico a essas famílias que atendem essas crianças. Neste momento, estamos a preparar uma formação de empoderamento econômico para as mães dessas crianças. É claro, já trabalhamos nessa área. Já formamos várias mulheres que, neste momento, algumas atividades já construíram algumas casas. Elas fazem as suas próprias vozes com base nesta empoderamento econômico da na parede. Será que o encontro tem envolvido alguma modalidade? Vamos explicar um pouco. Bom, estes troféus, estes, é para o concurso de leitura escrita, que nós organizamos nas escolas. E os melhores alunos recebem este troféu, o segundo classificado, este, para a língua matéria escolar. E prememos também os professores destas crianças. Em telemóveis, por exemplo. Agora, os outros troféus, nós temos aqui que chamamos clube comunitário de crianças. Vamos às comunidades, temos grupos lá fixos, cerca de 100, 100, 150 crianças por bairro. Então, organizamos jogos de futebol e outras brincadeiras educativas. Então, oferecemos aos melhores clubes os troféus. Claro, com ligação com as escolas. E deixamos nós trabalharmos, porque as crianças precisam de socializar. Nessas 4 mil crianças que trabalham, não tem uma criança, aliás, uma criança afetada pelo gaios e sida. E qual é o procedimento, qual é o trabalho que está sendo feito para essas crianças? Temos muitas crianças afetadas pelo gaios e sida. No nosso centro, aqui no bar, ao pé do campo do Sarofiado, de moda, tem muita criança lá, que vai de manhã, recebe aula de explicação e tem uma alimentação para ir à escola. As que estudam em outro período, vão à escola, depois passam para lá, passam para lá. Tem uma alimentação e uma aula de explicação. Aquela alimentação é o apoio que a gente consegue dar. Sabemos que essas crianças precisam de uma alimentação. Por causa dos fungos, que são escassos, não conseguimos dar uma cesta básica. Pois é, foi assim que nós os visitamos no encontro, no escasso, a Associação Moçambicana de Apoio e Desenvolvimento de Crianças Órfãs. Não só apoiam crianças órfãs, também crianças com deficiência. Moçambique, pois é tudo, fica na esperança de ter gostado desta edição do Mais Vida. Nós voltamos daqui a sete dias. Até lá! Lindo trabalho! Agora, vamos a mais uma aula de língua de sinais. E como não poderia deixar de ser, vamos dedicá-la a toda mulher moçambicana. Olá! Seja bem-vindo ao espaço de língua de sinais. Estamos no mês da mulher moçambicana. Deixe uma frase de apreço para ela. Parabéns, mulher moçambicana. Parabéns, mulher moçambicana. Parabéns, mulher moçambicana. Exercite aí em casa. Tchauzinho! Até o próximo programa. Assim, chega o fim de mais uma edição do programa mais inclusivo do país. Já sabe que voltamos daqui a sete dias.